Música 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 Sérgio, os informatistas vão chegar às 5 horas da tarde. O dono, o dono, o dono tá vindo! Tá bom, agora vai, se esconde, se esconde, tá? Música Não tem que esperar não, quem tem que fazer é você! Música 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 Tá, eu te passo os meus documentos, passo os seus e a gente assina, beleza? Música 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 Você tá bem? Eu que te pergunto, você tá bem? Você demorou muito lá dentro. Eu tô bem, sabe? Mas a gente precisa do meu dinheiro desse rapaz. Ele não é tão ruim como a gente pensava. Mas a gente precisa dele, Alana. Mas, pelo que eu percebi, ele é uma pessoa boa. Ele não merece isso, sabe? É injustiça da nossa parte fazer isso com ele. Oi, eu sei que você me mandou embora. É, pediu pra não voltar, mas eu vim aqui te devolver isso. Então, eu preciso te explicar. Eu não sou essa coisa ruim que você imagina. Eu fiz tudo isso pela minha amiga. Ah, olha só. O senhor me desculpa. Nós nunca imaginávamos que você era uma pessoa tão boa. A gente só fez isso porque ela precisava muito fazer uma cirurgia. E como a gente não trabalha, né? O dinheiro não cairia no céu. Você tá tudo aí. Não, pode ficar. Não, não, não. Esse dinheiro é seu. O que nós fizemos foi muito errado. Não, o que eu tô querendo dizer é que, devido à correria e ao estresse do dia a dia do trabalho, eu acabo sendo muito estressado, muito arrogante. Eu peço desculpas a vocês. E eu tô querendo dizer que esse dinheiro vai ser melhor utilizado por vocês, não por mim. E tem mais. Eu gostaria de ajudar vocês. Eu realmente preciso de alguém pra me auxiliar aqui nos deveres de casa, nos deveres domésticos. E se você tiver interessada, eu gostaria que você trabalhasse comigo. Se você quiser, é amanhã mesmo. Eu? Mas como assim? E outra? Isso aqui é muito dinheiro. Isso não vai fazer falta pra mim. Eu tenho muito dinheiro. E outra? Tem muito tempo que eu não ajudo alguém. É, muito obrigada. Eu acho que eu aceito, tá? Amanhã, bem cedo, eu estarei aqui. Muito obrigada, Claudinha. Você não tem noção do quanto vai mudar a minha vida. Então, aguardo você amanhã. Muito obrigado. Ai, amiga, agora você vai fazer essa cirurgia, amigo. Vamos, vamos, vamos. Como você tá linda hoje, meu amor. Eu trouxe essas flores, meu amor. Pra te lembrar todos os dias que você é a mulher da minha vida. Nossa, meu amor. Sério, você sempre faz de tudo pra me agradar. Você ensina o que é o verdadeiro amor. Esses últimos meses estão sendo os melhores meses da minha vida. Nunca foi amada da maneira certa. Obrigada por isso, meu amor. Gente, o almoço tá pronto. Venham todos almoçar. Ai, amor, eu tô feliz. A gente conseguiu pagar a cirurgia dela. Ela voltou a andar. Isso é bom. Porque eu quero que ela seja a madrinha do nosso casamento. Que amor? Casamento? Falando a Thaís, você aceita se casar com a minha? É tudo que eu mais quero nessa vida, meu amor. Quem diria que essa história de amor iria começar assim, de uma maneira tão inesperada?